Que precedente e perigoso abriu a Prefeitura do Rio de Janeiro ao liberar torcida no Maracanã para a Copa América. A Comembol pediu, 10% do Maracanã foi cedido. Criou-se uma jurisprudência. Como negar o pedido do Flamengo, Fluminense e Vasco que queiram ter 10% de torcida nos seus jogos como mandante dessas mesmas praças esportivas? Vai alegar o quê? É protocolos de vigilância sanitária pra Comembolos liberaram e pros demais clubes. Mas sem coerente, não é hora ainda de voltar torcedor no estádio. Esperou tanto tempo? Espera mais um pouquinho. Deixa a pandemia passar. Até mais.